Deixa eu falar com você de Isaías 47, versículo 11. É, palavra pesada, hein? Mas Deus colocou aqui para a gente estudar. Pelo que sobre ti virá mal de que não saberás a origem, e tal destruição cairá sobre ti que a não poderás afastar. Porque virá sobre ti, de repente, tão tempestuosa desolação que a não poderás conhecer. Abre os seus olhos, agarre-se com Cristo, acredite que Deus está do seu lado. O Senhor não falha, céus e terra passarão, as palavras dele jamais haverão de passar. Fique firme, inabalável, decidido a vencer e Deus será com você. Em nome de Jesus. Veja esse testemunho. Eu tenho uma dor, sequela da época, quando ela dá muito forte, se eu ficar em pé, eu caio. Aí eu trouxe para segurar. A dor é terrível. E agora, e a dor? Vai fazer oito meses que eu estou com sangue. E agora, o que é que melhorou? Melhorou, porque eu passo a mão, não estou sentindo tanto. Não vai sentir mais. Põe a bengala nas costas aqui. E aí? Vai andando normal aqui. Vai andando normal. Vai andando normal. Vai andando normal. Isso. Glória a Deus. Vamos orar agora, Pai. Eu oro por todas as pessoas de todas as partes. Que oro juntamente comigo, agora pedindo proteção. Todo o mal que se levantou contra ela está amarrado. E eu mando que saia, que vá embora. Não volte mais. Em nome de Jesus. Receba a benção e bom dia.